Bem, eu já vi os dois eventos anteriores, né? Quer dizer, pra mim é uma honra. Eu mais ou menos faço uma analogia ao seguinte, eu acho que são os cantores quando vêm jogar bola com nós, né? E os jogadores profissionais, é mais ou menos isso como eu tô me sentindo aqui. É uma honra estar participando com essa galera, apesar de eu conhecer a maioria deles, ter maior respeito, ter maior admiração pelo trabalho deles, participar com a Tereza de uma coisa desse tipo, pra mim, me enche de orgulho. É uma honra estar participando com essa galera, e eu não vou andar aqui, eu não vou andar aqui.